Eu sou Edinaldo Zedoro, o Ed, teu youtuber brasileiro aqui em Paris, e eu te dou as boas-vindas ao meu canal Paris como ela é. Conheçam agora esta parte superior da Basílica Catedral São Denis. Olha só, nós já vimos a parte inferior, onde estão algumas tumbas, os túmulos de alguns reis. Agora nós iremos ver esta parte superior. Olha só, gente, como é lindo. A Basílica está sendo fechada. Agora eu estou sozinho aqui como visitante, tendo a honra de apresentar para vocês esta parte superior da Basílica Catedral, onde os reis da França estão enterrados. Os privilégios que a igreja me dá e tudo que a igreja me dá eu compartilho com vocês. Por isso, não me esqueçam de se abonir, de se inscrever, estar aqui comigo para conhecer Paris como ela é. Olha só, gente. O único youtuber brasileiro a ter a graça, a honra de apresentar isso para vocês. Nenhum outro youtuber tem este privilégio. Olha só, isso aqui, gente. Olha só, 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 gente. Um. E agora eu vou embora. Tá vendo? São o pessoal da televisão católica que está aqui. que hoje teve uma benção para os atletas, e eu também tive a honra de estar aqui, transmitindo e olhem só Ed, sozinho aqui nesta basílica Esse é o meu pé E vocês viram, esse que acabou de passar é o padre o vigário, não o paroco o responsável da catedral Tive a honra de conhecê-lo hoje e assim, ter o privilégio de mostrar isso para vocês sem problemas Normalmente, está vendo é pago para vir aqui na comuna de São Dênis 30 minutos de Paris Por isso que eu não fiz live hoje E olha só aos pés tem sempre um cachorro ou um leão que é símbolo da fidelidade está vendo símbolo da fidelidade da fidelidade ao Cristo fidelidade à igreja está vendo sempre tem cachorros olha que beleza que privilégio que maravilha de estar mostrando isso para vocês sozinho sem ninguém para nos incomodar sem ninguém para atrapalhar as imagens por isso que é importante que vocês se inscrevam me dêem um apoio Muitas pessoas quando vêm para a França não tem oportunidade de vir aqui eis porquê é importante que vocês compartilhem a maioria das pessoas que vieram a Paris não tiveram esta oportunidade de conhecer este espaço foi aqui que nasceu a arquitetura gótica compartilha mostra isso para as pessoas mostra este vídeo para as pessoas pergunta se ela já veio aqui e você mesmo já veio aqui comenta está vendo nós vimos o altar completamente iluminado agora nós vemos o altar sem iluminação Charles olha só que bacana agora eu vou embora para não também olha só que beleza o grande órgão lá mas não tem luz não dá para ver olha só que beleza olhem só gente a basílica de São Dênis sozinha muito obrigado muito obrigado muito obrigado por esta graça e aqui ó aqui tem a capela a capela do do santíssimo sacramento é a parte mais sacra da igreja olha como é lindo este tabernáculo o sacrário olha olha como é lindo está vendo está vendo e assim a gente conheceu toda a basílica a basílica catedral de São Dênis tivemos a honra de vê-la assim sem ninguém e o padre me falou me pegou os meus dados perguntou se eu queria ser sacristão daqui a olha só a porta E aqui vocês estão vendo Os Jogos Olímpicos que estão sendo Preparados Olha só a porta A honra de estar aqui sozinho Mostrando pra vocês Os Jogos Olímpicos Como estão os preparativos dos Jogos Olímpicos Olha esse grande portal Essa grande porta Tá vendo gente Muitos detalhes, né Uma vida inteira pra conhecer Uma vida inteira não, né Alguns dias Para poder decifrar todos esses detalhes Esta é a Basílica São Denis Vamos caminhar pela passarela Olha só Saindo A luz bem no meu rosto E olhem Esta catedral que ela vai começar A sua reconstrução, né Da torre que está faltando A catedral de São Denis A catedral de São Denis Olha só esse pódio aqui E assim eu vou poder terminar E assim eu vou poder terminar Comigo conhecer Paris Comigo conhecer Paris Como ela é E olha só Ainda ganhei este presente A vela oficial dos Jogos Olímpicos Dos cristãos Dos católicos dos Jogos Olímpicos Celebrada aqui na catedral Apenas os atletas Apenas os religiosos Tem Esta vela E eu tive a honra De recebê-la Pois Eu sou um dos protetores Da igreja católica Aqui em Paris Olha só Tá vendo? Jogos Santos Muito obrigado Por estar aqui comigo Compartilha Deixa o seu like Ou Pergunta alguma coisa Até mais, gente Deixa o seu like